Ontem e hoje pela manhã, a superintendência de polícia civil recebeu novos escrivões e investigadores para atuarem no Marajó 60 policiais, nesse momento está havendo a apresentação dos agentes, investigadores e escrivões Eles vão se deslocar para as unidades, vai haver uma reestruturação de todas as equipes da regional Com a permanência de escrivão, investigadores e delegados Na ocasião, a superintendente de polícia civil, Vanessa Macedo, deu boas-vindas aos novos funcionários E também apresentou a todos as necessidades de um trabalho constante para ajudar a comunidade Temos muitos policiais que são de outros estados, nós estamos considerando, ponderando com eles a necessidade do compromisso com a região A reunião que nós tivemos foi justamente para demonstrar qual é a nossa realidade Mas são policiais comprometidos, estavam na academia, foram muito bem preparados E com certeza isso vai impactar na região e no trabalho que eles vão desenvolver Amanhã, em Belém, estarão sendo apresentados novos delegados Que também alguns serão direcionados para breves Bem como destacando os municípios de atuação de cada um Música 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 Música